Nem tem que sair desse jeito, tá melhor Ô moleza, né Igor? Não vejo tu pegar um livro pra estudar, mas negócio de tablet e bola é direto Ah, mas eu tô de férias, eu não preciso disso não É, não precisa disso não, não pode ficar só nessa molezona não, viu? Nas férias também tem que ler algum livro, tem que estudar um pouquinho pra quando voltar não tá, ó, enferrujado Ó, no final do ano eu quero ver, viu? No final do ano eu quero ver Tá certo, mamãe Vou colocar essa blusa pra lavar, ela já tá suja Como é, Igor? Essa blusinha vermelhinha já tá suja Não, é porque eu saí com ela ontem É, sua, mas só usou uma vez, meu filho, não é assim não Só usa roupa uma vez, já coloca pra lavar Não, meu filho, desse jeito tem roupa que aguenta Mamãe, é porque eu sujei, porque eu tava... Porque eu tava lá no futebol, fazendo futsal Ah, já colocou aí, deixa Cadê esse tablet? Eu nunca acho Mamãe, cadê meu tablet? Cadê meu tablet? Você já procurou? Já! Procurou aonde? Fica onde você fica? Na gaveta Lá naquela gaveta de cima, Igor, na gaveta de cima Vai lá procurar, vai, você nunca acha nada Ah, fia, a mamãe falou que tava aqui, mas deve tá em outro canto Tá aqui também não, ô, o negócio é, viu? Tá aqui, não Achou aí? Não! Procura direito, papai Eu já procurei, mamãe Eu já disse, tô na primeira gaveta Se eu for, eu acho, viu? Se eu for, eu achar, tu vai ver Eu disse que tava na primeira gaveta Aí, ó Aí, essa tá na primeira gaveta não Pega a segunda Mas pega, eu disse que se eu vier, seu achar, tu tá aí Não é, mas eu procurei É, eu procurei Sempre é assim, nunca achou nada Tchau, mamãe, beleza? Vou lá na casa do Cadu, viu? Como assim? Ei! Volte aqui Tchau, mamãe, beleza? Vou lá na casa do Cadu Não é assim não, meu filho Peço abenço à sua mãe Vai crescendo, né? Não, assim não Diga assim, benção, mamãe Benção, mamãe Deus te abençoe Tchau Você não me respeita, sua paliceira não, seu filho Ó, meu filho Você não aprende as coisas erradas do seu irmão, não Viu? Quando crescer é pra pedir a vez do papai e da mamãe É, sim Pra pedir a vez do papai e da mamãe, viu? Essa luz aqui Vou assistir vídeo Olha aqui no meu joguinho Hum, não Não, nem tá Deitar aqui Tirar o sudoquinho Hum Deixa eu ver o meu copo Achei Deixa a luz acesa, né, seu Igor A da sala também tá acesa Por quê, Igor? E a do quarto Uma hora dessa? E tu pensa que eu sou dono da Coelce, é, Igor? A luz toda acesa Uma hora dessa que eu não conheço não Eu Não, mamãe Não, mamãe Pode apagar Ai, meu Deus Vamos te pegar Mamãe, posso ficar lá na rua com meus amigos de bola? Não, meu filho Tá quase na hora do almoço O almoço já tá pronto Não, tá certo não Ó, mamãe, por favor Não, Igor Eu vou já colocar no almoço, Igor Vai de jeito nenhum Não inventa, não Mamãe, deixa eu ver Vai, eu vou Não vai ter pra você ver, viu, Igor Ah, que hermoso Então foi isso, pessoal Aproveita que o vídeo já terminou E vai lá no Instagram E me segue lá Que é Igor Barroso Oficial E aproveita e vai deixando seu like Se inscreve no canal E aperte no sininho das notificações Então Vai com xin e assistindo Vai com xin e assistindo Vai com xin e assistindo Isso Tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau